Começou a briga aqui do nada O que é tio lá? Você viu? Que baralho não, só te preocupa Você não sabe que não Abra aí pra me ver se você é Lá pra vocês aí, olha Tem regressão ou tem regressão? Você vai perder o comando? Você viu, tio? Você que tá fudendo com o jogo? Gostei de ver Calma, calma! O bagulho é louco, caralho! Tem treinos, é porra zã Abardei demais! A gente é mineiro! Contra Santa Cruz! E a gente é tudo! E o que vai ser? Foda! Começou a festa do Santa Cruz Ciavaza Chegou atrasado pro jogo Seu santa, mané Chegou atrasado Tem que resolver hoje, viu? É isso mesmo? Se ele não resolver o jogo, ele tá fudido Quem vai ganhar? Santa Cruz ou Miliano? Santa Cruz Não tô nada, o moleque falou O que o Miliano tem de bom que vocês tem que botar pra cima? Ah, filho, colocar as bolas neles Vai complicar os irmãos ali Chupa Santa Cruz! E a torcida do Miliano também tá Emílio e você roubou Vá pra cima deles, porra Como que o time de vários se sustenta? Você é mais Palmeiras ou Santa Cruz? Ah, mano, aqui tá em primeiro lugar Aqui, no Miliano, 100% A gente tira do posto pra ajudar o time Eu sobrevivo disso É mesmo Paga minha conta de luz e água Paga o meu gás Quanto tá pagando por mês? Já paga tirar um barão 300, um 500 aí Como que o Miliano chega pra esse jogo hoje? Ó como o Santa Cruz prepara pra esse jogão aqui, ó Vai, vai, vai Muito forte Vamos pra cima Semifinal vem aí, pai Premiação esse ano é quanto? 80 mil reais por campeões 20 mil pro vice E no total 150 mil de premiação Não vamos cair na filha de arbitragem Parabéns Você é o árbitro mais bonito do quadro de arbitragem do Brasil Quem que é o melhor do time do Miliano? Meu pai Você tá ganhando mensagem em dia? Dentro do nosso ano não Vem de ser cobrado, tô triste Poteirão aqui Esse cara aqui é o pior Concentrado 1, 2, 3, Miliano Miliano tá pronto já pro jogo, hein? Vem, vem, vem 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 Vai jogar de lacoste, né? É isso mesmo, meu parceiro Tá confiante? Claro, todos nós estamos confiantes nele Com todo mundo Tem trabalho profissional, tem Fazemos também E hoje na VARJA Pra você, como que é habitar tipo um jogo de VARJA Procure de fórmulas é muito diferente Isso aqui, isso aqui é fórmula O cara atrasado de propósito, é catimba, o que que é? É legal, sempre vai estar no fórmula Tem cara atrasado porque era acero ou não? Era, era Catimba Já começa de fora já Valeu O que você acha do Miliano? Olha 10 Boa Quando você achou que você entraria em campo com música da Champions League? Hoje Tem uma torcida assim faz diferença? Demais Nós já entra a milhão A profissão de vocês não é profissional ainda De árvore Sempre fazendo duas coisas Exato A gente tem nosso trampo de semana Isso aqui é um extra Tem que começar a ter respeito de milhaudade, tá? Milhaudade de vocês tem respeito, mas é essencial, beleza? O que que o Santa Cruz representa pra vocês? Tem alguma rivalidade? Não tem? Na verdade sempre tem porque os dois querem ganhar, né? Sem massagem, tá ligado Um lado pro outro tipo, a dúvida da cidade estralava É verdade que o único Santa Cruz é o de Pernambuco? E aí, caralho Easy, né? Além de bailarina e vários, você é o rapaz da placa Eu sou o rapaz da placa 25 é o Pantera, número 3 é o Fernando Vai começar o tempo, tem o tempo que sai o tempo Vambora Pronto, pronto Começa, Milianos! Contra Santa Cruz! Milianos, vamos! Vai na raça! E ganhamos! Ai, Milianos! Calma, calma, calma Agora eu gostei de ver O jogo começou, chegou atrasado Tomamos em quatro a polícia Puxa, a resenha aí já é velha manjada É velha essa aí, tá? Quem vai ganhar hoje? Milianos! Morra! Jovem, né? É torcedor, nós não podem respeitar o time Esse time não, pai Tchau, que tá aí na área, moleque! Aí, toma! Os caras bateram agora, hein? Chega a hora deles Falta, perigosa pro Santa Cruz É gol? É gol agora? Agora é gol pro Santa Cruz Vai tomar gol do velho, goleiro! Milão, Milão! Calma! Tá de brincadeira esse bagulho Não tem pênalti mesmo não? Não Na válida é sempre assim Sem hello o cara quer se jogar pra ganhar pênalti Vamos tomar no cu, caralhão! Porra, vem aí o Magão! Os jogadores foram se atacando e ela tinha de longe Vai gol! 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 Vamos pegar gol! A gente não viu O goleiro tomou um peru Ele falou O goleiro tomou um peru Ele falou Santa Cruz 1 a 0 Vai virar! Vai virar! Não vai virar! Não vai virar! 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 Quase gol do Milão Não foi gol Mas vai ser Você tava lá há dois meses gols Ele veio dar dois, três minutos Ele veio dar dois, três minutos O que aconteceu? O que aconteceu? Avancada na cabeça dele Ele vai descontar depois Vocês tão fazendo cero ou não? Eu acho que tá viu cara Eles tão errados Juizão! Quanto tempo de acréscions vai ter? Seis minutos Opa! O maluco deu um tapa no outro Ele viu que agrediu Ele viu Ele viu Você viu Você viu que agrediu Agrediu O jogador nosso fez a jogada Os caras roubou a bola O outro foi e agrediu Agrediu Seis minutos Seis minutos Seis minutos Seis minutos Seis minutos Tá de frente Num lado vai perder o comando Teve agressão ou teve agressão? Eu avisei que teve um esbarrão na cara do menino Esbarrão Esbarrão caramba Você viu tio? Você que tá fudendo com o jogo rapaz Os jogadores humilhando o Solari que sempre é contra eles É verdade ou não? Não é sempre contra nós Quem viu agressão ou não teve agressão o seu jogador? Não, baby Joga errada? Quase! Quase! Olha a porra do jogo Chegar não vai! Você falou antes Em quantos minutos? Sei E o árbitro ouviu? Ouviu, pô Futebol profissional assim também, tá? É tudo errado Que vida! Aquele goção! Aquele atua pela Final de primeiro tempo Santa Cruz 1 a 0 No Milianos com muita confusão no primeiro tempo Esse jogo tá pegado, hein? Pegado 1 a 0 Santa Cruz Botaram no segundo tempo com tudo aí pra matar os caras Milianos tá favorando os caras Você que foi acusado e teve batido o rapaz ali ou não? Não, fora ele bola Você tá cheio da arbitragem? Uma merda Juiz salvado, segundo jogo Tá tranquilo o jogo, professor Filha da puta Calma, cara Tá todo mundo nervoso A mudar a característica de jogo não vai dar, pô Antes do jogo, a gente trocou uma ideia Você falou que tinha contrário o titular Mas tão falando que ele falhou Falhou, falhou, né? Mas no gol disse que ele faz o trabalho Que ele vai falhar também Já era Isso é melhor, né? Não Os dois é igual Não é o melhor não Então vocês são dois ruins Não Bora Os caras do outro lado falaram Só chutar no gol que o goleiro vai tomar Vai tomar que nada Hoje não passa nada, velho Vamos, caralho! Vamos, gente! A sensação, agora é a hora A sensação, agora é a hora O Demis seguir te mandou um abraço Você não mandou ele tomar no cu Vai entrar pra mudar o jogo, pai Fé em Deus, pai Essa é a intenção 2 a 0, Santa Cruz, gol do Caça Rato! Parou por causa da fumaça? É muita fumaça, porra, torcida tá indo embora por causa da fumaça, tem que dar um prago na skunk, esse ai é muito forte, é pneu, é pneu, olha como você tá por causa da fumaça, vai voltar o jogo, muita fumaça, vai voltar o jogo, vamos brilhando, vamos a chamos quem na arquibancada, esposa do Caça Rato, que meteu o gol, ele faz mais gol na vaga ou em casa? O gol do Miliano a gente tá esperando pra sair do parque bancado, gol do Miliano, 2 a 1 para o Santa Cruz, e a torcida do Miliano se aburra! Começou a briga titulada, tá rolando briga de Santa Cruz e Miliano. vaga frágil! Vaga frágil! Vaga frágil! Vaga frágil! Los 2 a 1, 192,Ms4,BR! Vaga frágil! Vaga frágil! Vagando frágil! Vagando frágil! Vagando frágil! Vagando frágil! Mas confusão o pão touro tradicional! Escus! Escus! O que aconteceu? Só que agitava ali com o euro ele, fudeu! Mas deu as porradas, a gente não viu. Tem que dar, né, pai? Leva, mas nós dá também, é foda. Vai ter o quê? Vai ter o quê? Mas é que se você encostar no monar que vai ter, viagem! É, mano! Sai pra mão! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Eu não venho, não venho, você não! O bagulho é louco, caralho! A porta é isso aí, ó! Tem treino de aposão! Mas depois não fecha! Então não trouxe cerveja! Que festa é essa da torcida do Santa Cruz? É loucura! O jogo quase acabando! Pega a atenção dos pontos! Por que você tá simulando? Por que você tá simulando? Não, não, não! É muito tempo da porra, caralho! Quanto bandia cresce no segundo tempo? Sete minutos! Não tem tudo isso pra dar sete minutos, não! Mas o jogador do Santa Cruz caído e a loucura continua! Tá passando mal! Só que ele tá passando mal! Mais uma confusão! Pula, mano! Toda hora só faz um cair, caralho! Mas tu ganha, porra! Tu ganha, porra! Jardim! Jardim! Um batu do caralho! Você é um bandido! O rapaz da maca sabe quando é ser ou não? Sabemos! Acabou! Ei! Ei, caralho! O Santa Cruz é festa e perigo! Que tira muito! Brá, que tira muito! Eu ganho! Eu ganho! O Torre Olegre! O Torre Olegre! O Torre Olegre! Eu ganho! Vocês chegam atrasados! Mas resolveu? Tá! Quando tem trunco e eneco, tem que ganhar humildade, vai longe no futebol. Eu parei, eu parei, eu parei, não vai dar. O Sankar tem que respeitar. No começo do vídeo se aloprou os caras do Miliano. É nóis, cara. E o que aconteceu? Tomaram um pau. Foi tranquilo hoje. Escrevendo a súmula. Tá escrevendo a súmula. Relato, né? Não sabe pintar. Tem uma troca ali. Tem uma troca. Você ganhou o melhor do jogo. Troféu, caneleira, bolsa, bola e o Pix. Mix. Mix de quanto? Dobrado. Sim, mas é assim que o órbito profissional também, sem tramiteira, faz a súmula. Isso aqui é mais computador, né? Você mandou me bater e eu não, porque eu puxo. E assim acabamos mais uma aventura na Varda de São Paulo. O futebol vive aqui. Beijo com vocês. Obrigado por ter visto o vídeo. Beijo com vocês. Beijo com vocês. Tchau, tchau.